Música Todo ano, o Brasil registra cerca de 1 milhão de casos de queimaduras. Entre os principais acometidos estão crianças em acidentes domésticos na cozinha e jovens adultos manuseando álcool. O atendimento ao paciente queimado é tarefa delicada e específica, envolvendo estratégias com diferentes abordagens nos serviços de saúde e, por vezes, um longo tratamento. Entre os maiores cuidados está a prevenção de infecções na ferida, uma preocupação que ganhou um novo aliado a partir de pesquisas da Universidade Federal do Paraná e da Embrapa. Trata-se de um novo tipo de curativo, que utiliza a nanocelulose em sua composição. A nanocelulose nada mais é que uma fibra de celulose na escala nanométrica. As nanofibrilas, elas compõem uma fibra de celulose. Então nós temos uma fibra de celulose com o diâmetro na escala nanométrica. Ao conseguirem chegar a este fino filme de celulose, os pesquisadores passaram a avaliar a potencialidade desse material como curativo. Quando a gente obtém a nanocelulose, a gente acaba melhorando algumas propriedades da celulose. Então nós conseguimos obter um material translúcido, que uma das vantagens na aplicação em curativo é que você consegue acompanhar a evolução da ferida, o processo de cicatrização, sem necessariamente fazer a troca desse curativo, sem precisar ficar expondo essa ferida toda vez. O trabalho é resultado de 15 anos de pesquisa em nanocelulose e passa a ser uma opção mais barata do que os curativos disponíveis no mercado. Desde a década de 80, já é muito utilizado o curativo de celulose bacteriana como curativo para feridas e queimaduras. Esse curativo é obtido a partir de síntese de bactérias. Ele acaba se tratando de um processo lento e caro. Já o curativo de nanocelulose vegetal, nós partimos de uma matéria-prima que é um commodity, que é a polpa celulose branqueada. Então, nós conseguimos reduzir o preço de custo em torno de 99%. Então, esse é o mais barato em todos os sentidos e o mais sustentável dele. Isso permitiu produzir essa celulose de baixíssimo custo quando comparado com, por exemplo, a celulose bacteriana e outras celuloses. Mas o que ela permitiu, além disso, foi... Inicialmente, a gente começou com esse filme de simplesmente a celulose vinda da polícia, polpa branqueada, mas também agora a gente adiciona fármacos. A gente pode adicionar nanopartículas de prata, a gente pode adicionar óleo de calêndula, a gente pode adicionar outros óleos da flora brasileira com propriedades antioxidantes muito interessantes. Os testes realizados em vivo demonstraram ainda que os resultados são similares aos dos curativos bacterianos, aqueles com preços bem mais elevados. A grande inovação alcançada pela pesquisa está no desenvolvimento de uma rota com alta eficiência para a obtenção da celulose com estrutura nanométrica. Bom, nós partimos da polpa branqueada de celulose, que nada mais é a polpa utilizada para a obtenção do papel de escritório, papel comum. Então, a partir dessa polpa e água, somente esses materiais que a gente utiliza, a gente passa por um moinho de pedras, que faz o processo de desfibrilação das fibras de celulose, onde nós obtemos uma suspensão de nanocelulose. A partir dessa suspensão, nós fazemos um processo de filtração e prensagem muito semelhante ao processo de obtenção do papel comum. Após um período de secagem, nós obtemos esse filme de nanocelulose. O processo foi testado também para a produção em escala industrial, com resultados positivos. Agora, o grupo aguarda uma importante etapa, a testagem em humanos. Nós estamos em uma fase em que já fizemos um aumento de escala de laboratório, esse que vocês viram aqui no nosso laboratório, para uma escala piloto. Fizemos em parceria com pesquisadores do Instituto Senai de Inovação do Rio de Janeiro, assim também com uma empresa startup, a Zinux. Agora, nós estamos indo para uma outra fase, que é a fase para testar isso em humanos. Para isso, a gente está com uma parceria e negociações bem avançadas com o Hospital de Queimados aqui de Curitiba, que é o Hospital Mackenzie. E para isso, a gente precisa de um financiamento. O trabalho realizado pela Francine e pelo professor Washington já é reconhecido internacionalmente. A pesquisa já ganhou dois importantes prêmios. Com as premiações, nós podemos divulgar esse projeto em escala mundial. Nós estamos buscando parceria para uma escala comercial, para poder tornar esse produto real, trazer para a sociedade. Poder aplicar na sociedade, como no SUS, um curativo eficiente e com baixíssimo custo. Além também de poder interagir e conhecer outros pesquisadores pelo mundo todo. A pesquisa realizada pela UFPR e pela Embrapa é também resultado da parceria com diversas outras instituições, inclusive internacionais. A parceria hoje em dia é tudo. O tempo de um pesquisador, tipo o professor Pardal, trancado em seu laboratório, isso já passou. Isso não existe mais. Então, só se consegue progresso com uma rede de parcerias, com vários pesquisadores trabalhando em conjunto com o mesmo objetivo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto